Nessa divisão, 1.015 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 15 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 1 é menor que 15, ainda não começo. Pego mais um algarismo, 10 é menor que 15, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 101, que passa de 15, então começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 101, sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 7 vezes 15 passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 15 é igual a 90, escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração. 101 menos 90 é igual a 11, depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formando-se agora o número 115, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 115, sem passar? Veja que 8 vezes 15 passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 15 é igual a 105, eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 115 menos 105 é igual a 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 67, o resto é 10. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 67 e o resto é 10. Por exemplo, se você quiser dividir 1.015 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola vai receber 67 livros e haverá uma sobra de 10 livros. 10 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 10. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 1.015 não é divisível por 15. Ou de forma equivalente, dizemos que 1.015 não é múltiplo de 15. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Isso mesmo, você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente vai baixar o zero e vamos seguir em frente fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 100 sem passar? Observe que 7 vezes 15 passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente 6 vezes 15 é igual a 90. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Veja que 100 menos 90 é igual a 10. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismo visível para baixar. Nós já colocamos a vírgula. É só baixar o zero, então. Formou-se mais uma vez o número 100. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 100 sem passar? A gente já sabe que 7 vezes 15 passa, então o número procurado mais uma vez é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 15 é igual a 90. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 100 menos 90 é igual a 10. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e perceber um padrão muito interessante. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 1.015 por 15, o quociente exato é aproximadamente 67,66. Esta é uma aproximação para o quociente exato. Correta até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 1.015 reais igualmente entre 15 pessoas, cada uma recebe 67,66 reais e há uma sobra de 10 centavos. 10 centavos não podem ser divididos igualmente entre 15 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri